Parte 3 E aí, como você é esta? Estou bem. Cadê sua namorada? Vou convidar ela daqui a pouco. Com quem tenho que falar uma coisa para ela? Oh, que você vai falar. E outra coisa ela ainda não é minha namorada. Pensei que era. Ainda não. Vou convidar ela. Ok, vai rápido. Convidei. Daqui a pouquinho ela aceita. Aceitou. Então, cadê ela? Acho que ela está vindo ali. Oi, pessoal. Oi. O que vocês querem? Eu, falar uma coisa. Eu, TBM. Fala você. Primeiro, Juan. Eu, aceito ser seu namorado. Mentira. Está falando sério. Sim. Ok, amor. Agora, você, eu quero falar. Axie, por que minha voz está assim? Por quê? A melhorou. Eu queria dizer nada. Disse. Afi você. Temi, vou falar uma coisa. Ok. Nada. Aí, divose. Tenho que ali já volto. Ok. Vai lá, amor. Por que você fez aquilo? Fiz ok. Disse que ia falar uma coisa mais. Não falou nada. Era brincadeira. Deixa disso. É se eu deixe-te passar. Ok. Vou convidar a Lara. Não convide aquela vaca. Ela não gostou da sua namorada. Oh, que depois vou ter uma conversa com ela. Vou lá no privado falar com ela. Vai lá. Vai lá. Ei, Lara, por que você não gosta da minha namorada? O que você tem namorada, eu nem sabia. É aquela menina que estava lá com o outro incompetente. Sim, é ela mesmo. Parabéns. Eu não gosto mais de você. Tchau. Por que somos tantos amigos? Não quero mais ser seu amigo. Pode me tirar de sal. Vai ter volta, já estou dizendo. Que tenha não vou mais ser seu amigo. E aí, falou com ela. Sim, falei. Não sou mais amigo. Dela. Isso é para ela aprender. Verdade. Cadê minha namorada? Eu não sei. Ela não voltou. E agora ela bateu as botas. Para de rir da minha namorada aí. Olha. Olha, Ok. Ela está vindo ali. Sério? Cadê? Sabia, você está dando em cima da minha namorada. Não estou. Eu só achei ela bonita. Mais bota na cabeça que ela. Já tem dono. Ok. Mas e aí, ó que aconteceu-la. Com a Lara e você. Não. Sou mais amigo dela. Nem quero mais falar dela. Meus Deus. Está pegando fogo aí. Corre. Fogo? Bem legal. Se está doido, pega um balde de água. Senão esse fogo vai se alastrar. Que se alastrar, Ok. Para com isso. Parte 4 Que se alastrar, Ok. 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 Que se alastrar, Ok.